Olha gigantesco, é o coração da querida Natália, nossa editora-chefe do jornalismo aqui, que tá completando mais uma primavera, que Deus te abençoe, mais um verão, mais um outono, mais um inverno, que Deus te abençoe muito, que você sempre realize todos os seus sonhos e desejos. Obrigado aqui, nós aqui, do programa Os Anos da Bola, com toda a assessoria que você nos dá, com toda a preocupação, com todos os momentos que você se coloca à disposição da gente aqui. A tua humildade, o teu sorriso, a tua presença faz muita diferença no setor do jornalismo aqui da TV Grandi, que há muito tempo não tínhamos uma profissional tão capacitada como você. Parabéns. Viu, Natália? Tá completando 27 aninhos, mas parece que tem 21, né? Grande Natália, ela que é a modelo do projeto verão nosso aqui, não é verdade? Ela é a modelo do projeto verão, né? Deus abençoe você, Natália. Desejamos aqui todo o sucesso do mundo pra você. Beijão!